Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho de Corinthians e Atlético. O Galo segue com um forte interesse na contratação do atacante paraguaio Angel Romero, de 26 anos. O vínculo do atleta com o Corinthians será encerrado em julho deste ano e o time paulista tentou negociação de renovação de contrato, mas não teve êxito. O diretor de futebol do Corinthians, do Willio Monteiro, admitiu publicamente que o Galo procurou o time paulista para conversar sobre o paraguaio. O dirigente também comentou as tratativas pelo atacante Luan que poderia reforçar o time paulista. Então foi o interesse do Corinthians pelo Luan que já teve a negociação um tempo atrás e depois ficou parada pelos valores pedidos pelo Atlético, que eram muito altos. E o Corinthians resolveu parar de negociar. E existe hoje o interesse do Atlético no Romero, mas nada além disso. O Corinthians foi procurado, mas hoje não existe essa negociação em andamento, disse o dirigente do Corinthians. O Romero tem contrato com o Corinthians até julho deste ano. Com menos de seis meses para o término do vínculo, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Corinthians até fez uma proposta de renovação ao Paraguai. O clube, contudo, não chegou a um acerto com o staff do jogador. Sem acordo, o Romero foi afastado pelo técnico Fábio Carelli e não deve ser utilizado nesta temporada. O Romero chegou ao Corinthians em julho de 2014 e o atacante participou das campanhas de quatro títulos. Os campeonatos brasileiros de 2015 e 2017 e os paulistas de 2017 e 2018. O atacante é conhecido por sua dedicação em campo. O ponto negativo é a pontaria, já que ele enfrentou vários jejuns de gols pelo clube paulista. Em 206 jogos com a camisa do Corinthians, o Romero marcou 35 gols. Uma média de 0,17 por jogo. Apesar disso, o Romero é um artilheiro da Arena Corinthians. O Atlético comenta publicamente que a negociação está em andamento. Então, o Atlético com um forte interesse no Romero. De primeiro, surgiu um interesse no Oscar Romero, irmão do Anjo, que hoje está no Corinthians. Só que a negociação não foi para frente, não deu certo. Os valores eram muito altos. E agora o Atlético pode levar o Anjo Romero por praticamente de graça. Só vai ter que arcar com salário, uvas, enfim. E não vai precisar pagar nada o Corinthians. Já que o contrato do Romero vence já no meio do ano. Então, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o Atlético não perdeu tempo e já foi mostrando interesse no jogador, no atacante. Já está atrás de um atacante já tem um tempo. Depois de fortalecer bastante sua defesa, o Atlético procurando reforçar o seu ataque. E surgiu aí o nome do Romero para estar reforçando o Galo. Porém, o Corinthians também vai brigar pelo Luan. O Luan que começou o campeonato mineiro muito bem, já começou marcando gol. E o Corinthians também tem um forte interesse no Luan. No ano passado, surgiu esse interesse do Corinthians no Luan. E agora o Atlético pode segurar, porque não vai precisar pagar nada para o Corinthians. Então, o Atlético pode segurar o Luan e contratar o Romero. E os dois podem formar aí uma dupla de ataque no Galo Mineiro. Então, mano, é praticamente definido. Já que o Romero não vai renovar. O Fábio Carilli já disse que não vai usar o Romero esse ano. Já até descartou a possibilidade do Romero jogar. Então, o Romero está livre para fixar um acordo com qualquer outra equipe brasileira ou estrangeira. E o nome do Atlético Mineiro surge muito, muito forte para estar fechando essa contratação junto à equipe do Corinthians. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vai se curtir, não esqueça de deixar o like e mais informações sobre essa rotação. Eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso eu preciso que vocês ativem o sininho e se inscrevam no canal para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.